Na semana passada, nós começamos a ver este capítulo de Aspectos Gerais de Instrumentação, no qual a gente apresentou os conceitos de malha de controle, malha de controle aberta, malha de controle fechada, malha de controle fechada com acionamento manual ou com acionamento automático e encerramos apresentando vários conceitos mais ligados à área de instrumentação que servem para a gente lidar com os diversos instrumentos ou sensores, como, por exemplo, rangeabilidade, spam, exatidão, precisão, esterese, etc. E continuando, então, neste capítulo ainda de Aspectos Gerais da Área de Instrumentação, hoje nós iremos focar a atenção um pouco mais nas funções dos instrumentos em uma malha de controle, mostrando, então, o que é um indicador, registrador, transmissor, um transdutor, um controlador e um elemento final de controle. Todos esses elementos aparecem, então, numa malha de controle, como essa aqui mostrada na figura, na qual a gente, então, tem um sensor que mede aqui a temperatura desse tanque, então, nós temos algo que vai medir e, eventualmente, também algo que vai indicar e até armazenar esse dado que está sendo medido, algo que vai transmitir essa informação ao longo da malha de controle. A transmissão de informação pode ser de diversos modos, então, a gente vai precisar de transdutores para fazer conversão entre diferentes formas de transmitir sinal. Controlador, que é o cérebro, que é a parte mais principal da malha de controle, e o elemento final de controle, que é o que vai implementar a ação de controle. Então, a gente vai detalhar um pouco mais, daqui a pouquinho, as funções desses instrumentos em uma malha de controle. E, depois, a outra parte da nossa aula, ela é dedicada ao Diagrama de Tubulação e Instrumentação, ou P&I, que é a sigla que vem, então, do inglês, Piping and Instrumentation Diagram, que é um fluxograma desse tipo aqui, que é um fluxograma muito importante para nós, engenheiros químicos e engenheiros mecânicos, engenheiros de instrumentação e controle, ou seja, todos os profissionais que lidam no processo com equipamentos, com tubulações, com instrumentação e controle, etc. A gente vai ver a simbologia, a interpretação empregada nesse fluxograma, para as linhas de conexão, para os símbolos dos instrumentos, a malha, como que é feita uma malha de controle, é representada, na verdade, uma malha de controle nesse fluxograma, válvulas, medidores e equipamentos que aparecem nele. A gente vai ver como que deve ser o desenho desse fluxograma, de acordo com a norma ISA 5S, e como que é feita a identificação dos vários instrumentos, que são esses numerozinhos que vão aparecer aqui nos instrumentos, ou a etiquetagem ou o tagging dos instrumentos. Para nós ilustrarmos, então, aqui ainda apenas um preview da nossa aula, um trailer da nossa aula, a gente vai, então, usar um exemplo de um P&I de uma coluna de destilação, que é um P&I de mediana complexidade, então o que a gente vai ver é justamente como dissecar todos esses elementos aqui que aparecem nesse fluxograma. e até mesmo fluxogramas mais complexos, como esse aqui, por exemplo, de uma unidade da Petrobras. Então, esse é o resumo do nosso conteúdo de hoje. Começando, então, com as funções dos instrumentos e a uma malha de controle. Esses instrumentos, então, que aparecem numa malha para medição, transmissão, controle, atuação, etc., que estão espalhados ao longo do processo. Nós temos que os diversos instrumentos, então, que aparecem numa malha de controle, eles podem ser indicadores. Nessa figura aqui, nós temos dois exemplos de indicadores, que são sensores ou instrumentos, então, como o próprio nome diz, indicam o valor de uma determinada variável que está sendo medida. Por exemplo, temperatura, ou pressão, ou vazão, ou concentração, etc. Esse indicador, ele pode ser do tipo analógico, que é aquele que percorre continuamente todo o range de medição, nesse caso aqui, por exemplo, de 0 a 120. Então, teoricamente, nós temos aqui a possibilidade de serem mostrados infinitos valores, porque é uma escala contínua. Ou esses instrumentos, indicadores, podem ser digitais, como é o caso aqui da direita, em que nós teremos valores em determinados momentos. E aqui, por exemplo, com uma casa decimal, então, nós vamos ver se aqui, por exemplo, for temperatura, a temperatura sendo marcada de 0 a 1 em 0 a 1 graus. Ou seja, a gente não consegue ter valores intermediários entre a escala de 1 décimo, porque, nesse caso aqui, é a quantia de casas decimais mostrada nesse instrumento. Então, os indicadores, a função deles, numa margem de controle, qual é? Indicar, mostrar, evidenciar para o nosso cérebro, para nós, seres humanos, quer sejam engenheiros, quer sejam os operadores de processo, se uma determinada variável está num valor adequado ou não. Por exemplo, a temperatura de um trocador de calor, a vazão em uma tubulação, a pressão em um tanque pressurizado. Então, a gente tem que garantir que o processo esteja operando em determinadas condições, que são as condições de projeto ou as condições desejadas. E os instrumentos, os indicadores, então, têm essa função de mostrar se uma determinada variável está no valor, de fato, que ela deveria estar. Eventualmente, nós gostaríamos de armazenar esses valores que são lidos no processo, que são mensurados, que são medidos no processo, que podem ser mostrados nos indicadores ou não. Então, isso compete à função do registrador. O registrador é algo que vai registrar uma determinada variável ao longo do tempo. Esse registro, no passado, era na forma de uma pena ou uma caneta posicionada em cima de um papel enrolado. À medida que esse papel ia se desenrolando, essa pena ou caneta ia marcando, então, ia desenhando ou colocando em cima do papel o valor de uma determinada variável. Então, o papel era um gráfico, o gráfico da variável versus tempo. Sempre o registrador tem essa forma. Num eixo está a variável medida, no outro eixo está o tempo. Hoje, com o advento da eletrônica, os registradores, geralmente, já vão ter um formato digital em que essas informações, então, ficam armazenadas em banco de memórias e, eventualmente, também podem ser mostradas em telas, na forma gráfica, mas tudo já na forma digital, prescindindo ou não fazendo mais uso de papel. Embora, em várias indústrias, ainda é comum encontrar registradores utilizando papel para fazer o registro. Isso serve, então, para que os responsáveis pelo processo possam enxergar o comportamento daquela variável na última hora, nas últimas 12 horas, nas últimas 24 horas, etc. É um histórico do comportamento de uma determinada variável do processo. Para que haja controle, nós temos que ter, então, medida, nós temos que ter controlador, nós temos que ter elemento final de controle, como nós já mencionamos. O transmissor, então, vai ser um instrumento que tem a função de propagar o sinal ao longo da malha de controle. Vamos imaginar um tanque de armazenamento de líquido que está localizado lá no chão de fábrica de um processo. Então, nós temos a necessidade de medir o nível desse tanque. Esse nível, ele deseja-se que ele seja enviado para a sala de controle, que é uma sala que, geralmente, fica numa posição mais ou menos central da planta. E a informação, então, do nível que vai ser medida tem que chegar até a sala de controle. Essa informação tem que ser transmitida. E isso, hoje, é feito ou de modo pneumático, que é a transmissão utilizando o ar comprimido, ou elétrico, ou eletrônico na forma digital. Compete, então, ao transmissor fazer, então, a transmissão desse sinal. Aqui nós vemos nessa figura um transmissor de pressão. Está sendo mostrado aqui. Ele também é um indicador. Às vezes, os instrumentos combinam mais de uma função num único instrumento. Nesse caso aqui, a gente vai dizer, então, que ele é um indicador e transmissor de pressão. Por quê? Porque ele mostra o valor da pressão que está sendo medida e ele também é encarregado de transmitir esse valor que está sendo lido. Se ele não mostrar o valor que está sendo medido, então, vamos supor que ele seja também um medidor de pressão, mas ele não mostra o valor aqui num display ou numa escala analógica, mas ele transmite esse valor. Daí a gente vai falar que ele é um instrumento cego. Daí ele não vai ser um indicador. Ele vai ser apenas um transmissor de pressão. E como nem todos os sinais são transmitidos do mesmo modo, nós temos, então, transmissão pneumática, transmissão elétrica. A transmissão elétrica pode ser analógica ou pode ser digital. O sinal pode ser transmitido na forma digital, na forma elétrica, na forma de corrente elétrica, na forma de ondas de rádio e outros protocolos, como a gente vai ver a semana que vem. Para fazer a conversão de um sinal para outro, nós temos um instrumento que se chama transdutor, ou modificador de sinal. Então, o transdutor sempre tem a função de converter o sinal de uma forma para outra. Aqui nesse instrumento, por exemplo, a gente vê que ele vai pegar um determinado sinal que vai ser medido, vamos supor, um sensor de temperatura, que lê a temperatura entre 0 e 100 graus Celsius. Essa temperatura, então, vai ser transformada numa corrente elétrica para ser transmitida para a sala de controle. Um dos protocolos, como a gente vai ver, é transmitir esse sinal na faixa de 4 a 20 miliamperes. Então, tudo que for entre 0 e 100 graus Celsius, quando for convertido para a corrente elétrica para ser transmitido para a sala de controle, tem que ser transmitido no range de 4 a 20 miliamperes, que é a convenção mundial de transmissão de sinal na forma elétrica analógica. Quem faz essa conversão, então, é o transdutor. Ele vai ser indicado, então, usando essas letras aqui, E, barra E, quando ele converte de voltagem para voltagem, ou voltagem menor para maior, por exemplo, ou vice-versa, que são os que a gente tem aí na nossa casa, por exemplo, para carregar o celular, a gente pluga ele na tomada, que está ali 110 ou 220 volts, e ele vai ter uma saída ali, por exemplo, USB, sei lá, 5 volts. Então, o carregador de celular, na verdade, é um transdutor, porque ele converte ali uma corrente elétrica, numa determinada voltagem da tomada na nossa casa, numa corrente elétrica e numa amperagem também específica específica para o carregamento da bateria, por exemplo, do celular. Então, é um exemplo de um transdutor que a gente tem no nosso dia a dia. O transdutor também pode ser do tipo E, barra I, quando a conversão é de voltagem para corrente, E, barra P, quando é de voltagem para pneumático, I, barra P, quando é de corrente para pneumático, que é um dos bem comuns, e de P, barra I, de pneumático para corrente. Então, modificador de sinal ou transdutor. O elemento seguinte que nós temos é o controlador, que é o cérebro da malha de controle. É o que recebe a informação e é o que toma a ação de controle. Nesse caso aqui, na figura, a gente vê aí um controlador do tipo PID, um controlador proporcional, integral e derivativo, de temperatura, no qual aqui a gente tem a temperatura que está sendo lida no processo, nesse caso aqui, 1.200 graus Celsius, e aqui, em verde, a gente tem o set point, ou ponto de ajuste, ou o valor desejado para essa variável. Nesse caso, também é um instrumento multifunção, porque além dele controlar a temperatura, além dele atuar como controlador, ele também mostra o valor da temperatura. Então, ele também é um indicador de temperatura. Então, é um exemplo de um instrumento que junta isso, até essa própria figura aqui, já está mostrando ele, que é um indicador e também um controlador. Assim como aqui também a gente tem um instrumento conjugado, que é um indicador e transmissor. Isso já vai nos preparando quando a gente chegar no P&I, a gente vê que um grande número, uma boa parte desses instrumentos tem essa ação combinada. do controlador e executa essa ação no processo. O tipo mais comum de elemento final de controle em processos químicos, que isso fique claro, é uma válvula. Porque processos químicos lidam, então, com recebimento e emissão de vazões, porque a função principal de um processo químico é transformar uma matéria-prima em um produto, utilizando diversos tipos de operações de separação, reação, troca térmica, etc. Então, vazões, fluxos, vazões de massa, de volume, etc. são muito importantes para nós, engenheiros químicos. Então, por isso que o elemento final de controle, sendo na forma de válvula, é o mais importante para a gente. Mas há outros elementos finais de controle. Por exemplo, motores, que talvez sejam um dos elementos finais de controle, muito importantes para o engenheiro elétrico, por exemplo. resistência, outros tipos de válvula, que não seja essa aqui mostrada na figura anterior, dumper, que é um elemento final de controle para controle de vazão de ar ou outro tipo de gás, já que, na verdade, é uma espécie de veneziana, e à medida que ela se movimenta, você regula, então, a vazão do gás que está passando. E, como eu já havia dito antes, então, a grande parte dos elementos que aparecem, então, no processo tem essa ação combinada, mais de um instrumento, como, por exemplo, aqui, um indicador e controlador de temperatura, um indicador e transmissor de temperatura, e também, provavelmente, um transdutor convertendo o sinal. E, assim, então, a gente tem os principais elementos que aparecem numa malha de controle. Uma malha de controle, por exemplo, desse tipo aqui, então, a gente tem o elemento sensor em si, o transmissor, o controlador, o elemento final de controle, havendo necessidade de converter o sinal de uma forma para outra, então, o transdutor, e havendo necessidade de mostrar a variável que está sendo medida, quer seja na forma analógica, quer seja na forma digital, ao longo da malha de controle, então, também os indicadores. Até aqui, tudo bem? Se tiverem alguma pergunta, podem colocar no chat também, estou com ele aberto aqui, simultaneamente, ou abrindo o áudio de vocês. Bom, como que nós representamos num processo as malhas de controle existentes ou toda a parte de instrumentação que deve estar presente num processo? Isso é feito utilizando um diagrama, então, que é chamado diagrama de tubulação e instrumentação. O próprio nome já diz, então, que ele é voltado para evidenciar todo o fluxo de massa ocorrendo no processo, através das tubulações, então, que está escoando no processo, e também toda a instrumentação e controle. Quando aqui diz instrumentação, mas significa também controle. Esse fluxograma, então, é conhecido como P&I, assim que pronuncia, é P do inglês, P&I, e vem, então, de Piping and Instrumentation Diagram, diagrama de tubulação e instrumentação. Ele mostra, então, para a gente os instrumentos de medida, onde que eles estão localizados, mostra as malhas de controle existentes, a forma de transmissão dos sinais, também os dispositivos de segurança, já a gente vai ver o que significa isso, que são acessórios a uma malha de controle, além, claro, dos equipamentos e das tubulações de um processo, então, compõem o que se chama de P&I. Para nós, engenheiros químicos, os três principais diagramas para a gente, na atuação no dia a dia do engenheiro químico, quer seja na fase de projeto, em indoor, em ambiente fechado, quer seja para um engenheiro de chão de fábrica, lá no dia a dia, para acompanhar o funcionamento do processo e tomar as ações corretivas devidas, existem, então, três fluxogramas que são mais importantes para nós, engenheiros químicos, que são o diagrama de blocos, que todos vocês já conhecem, que a gente utiliza lá em balanço de massa e energia, o PFD, que é esse mostrado aqui à direita, que é o fluxograma ou diagrama de fluxo de processo, ele é mais focado nas condições operacionais do processo, é um diagrama extremamente importante para nós, engenheiros químicos, é o diagrama, junto com o P&I, mais importante para a gente, porque ele mostra em detalhes as condições operacionais que deve estar o processo, as condições de projeto para o processo. E o P&I, que é o nosso foco aqui, que então é o segundo, está junto aí, junto com o PFD, é o outro fluxograma, é também tão importante quanto, e ele pode ser utilizado por outros engenheiros, o PFD é utilizado quase que exclusivamente por engenheiros químicos, o P&I pode ter um uso aí compartilhado, principalmente com mecânicos e engenheiros de instrumentação e controle. E assim como uma planta baixa de uma casa é o diagrama mais útil, então, para o engenheiro civil, ou a planta elétrica de uma casa para o engenheiro elétrico, o P&I e o PFD para nós, engenheiros químicos. Então, em síntese, em geral, qual que é a ideia de um fluxograma que a gente aprende a desenhar lá em desenho técnico, patati, patatá, é pegar algo que existe no mundo real, aqui eu coloquei aqui um exemplo do que seria uma malha de controle, que a gente tem então um tanque com uma entrada e uma saída, no qual a gente lê o nível desse tanque, aqui com um sensor de nível, transfere essa informação para um controlador de nível e envia essa informação para uma válvula de controle localizada aqui na tubulação de saída, que está sendo aqui bombeado, utilizando aqui uma bomba centrífica. Então, a gente tem aqui os elementos de uma malha, os principais elementos de uma malha de controle de nível. Então, seria muito difícil a gente trabalhar no dia a dia com essa representação aqui na forma ou de foto, ou mesmo de desenho, etc. E também colocar todas as informações relevantes, onde que estão localizados esses instrumentos, qual que é a função de cada um deles, etc. Então, a partir disso, o que a gente te encontra no mundo real é que a gente abstrai e utiliza um diagrama. Então, esse diagrama aqui é um P&I, embora um pouco simplificado, mas ele é um P&I, exatamente dessa malha de controle aqui. Então, a gente tem o tanque, o sensor de medida de nível, o controlador, elemento final de controle, bomba e tubulações. Exatamente o que nós temos aqui. Aqui, tanque, entrada e saída, bomba, sensor de medida de nível, o controlador de nível, elemento final de controle. Inclusive, para o nosso cérebro, é muito mais fácil ler as informações aqui, está muito mais, como diríamos, clean, está muito mais claro, muito mais evidente aqui, do que aqui, o que tem no processo e qual que é a função de cada uma dessas coisas. E aqui nós já vemos também como que está sendo transmitido o sinal, que tipo de válvula que a gente tem, etc. Então, quando a gente fala de P&I, a gente está falando de coisa desse tipo aqui e das normas que estão por trás, porque um P&I como esse daqui, ele é igual em qualquer parte do mundo, para que exatamente qualquer engenheiro que pegue, independente do país que ele esteja, ele leia a mesma informação. E, claro que isso só vai acontecer, esse P&I aí internacional, que qualquer um consiga ler, se ele for desenhado utilizando uma norma. São leis, não é algo obrigatório. Por exemplo, se você vai viajar de um país a outro, é uma lei internacional que você tem que ter um passaporte. Mas uma norma é uma norma, é um acordo entre cavalheiros, e não necessariamente as pessoas têm que ser obrigadas a seguir. Então, essa norma que a gente vai apresentar aqui, a ISA 5S, aqui a gente vai pegar os capítulos dela de 1 a 5, então a gente vai falar ISA 5S.1 a S55, é a que trata especificamente, então, sobre P&Is para a indústria. Mas é uma norma. E qualquer pessoa, qualquer indústria de outro, em qualquer lugar, pode decidir não seguir essa norma. Mas o ideal é que todos sigam, porque isso facilita a troca de informações. De acordo com essa norma, então, a ISA 5S, ou a ISA S5, 5.1 a 5.5, cada instrumento ou função programada, ou função programada é algo que lá dentro, por exemplo, de um controlador programado, vai ser identificado por um conjunto de letras, e esse conjunto de letras vai classificar, então, esse instrumento tanto funcionalmente, quanto um conjunto de algoritmos, algoritmos ou números que vão ser acoplados a essas letras, para indicar a malha a qual o instrumento ou função programada pertence. Então, no exemplo anterior, nesse aqui, nós temos aqui dois instrumentos, um medidor de nível, um sensor medidor de nível, indicado, então, aqui por essas letras, LT, e aqui um controlador de nível. Como que essas letras são escolhidas? Então, elas são escolhidas, de acordo com essa norma internacional, baseando-se, principalmente, na primeira letra de uma palavra que represente ou que designa tanto o instrumento quanto a função programada, mas isso é em inglês, já que é uma norma que nasce inicialmente nos Estados Unidos e se propõe a ser uma norma internacional. Então, por isso que aqui a gente vai encontrar aqui, para nível, a letra L. Por quê? Porque nível, em inglês, é level. Como aqui a função desse instrumento é ser um transmissor de nível, então, a gente vai dizer que ele é um LT, que é um level transmitter. Como aqui nós temos um controlador de nível, controlador, em inglês, é controller, então, vai ser chamado de C, e nível, level, então, L, C, um controlador de nível, e assim sucessivamente. Então, nessa tabela, aqui nós temos as principais letras que vão aparecer, e tal qual apareceu anteriormente, LC, controlador de nível, LT, transmissor de nível, então, nós temos primeira letra e letras sucessivas, e pode ter significado diferente. Por exemplo, A, na primeira posição, significa analisador, mas numa segunda posição, ele já vai significar alarme. aqui nós temos, no transmissor de nível, então, L está na primeira posição, e T está na segunda posição. Vamos destrinchar, então, esses dois casos aqui. Então, L na primeira posição. O que é L na primeira posição? Vamos supor que eu não, suponhamos que eu não saiba inglês, ou que eu não tenho esse insight, então, eu venho nessa tabela e consulto. O, L na primeira posição significa nível. E T? Então, vamos passar para o próximo. O, T? Lá era LT, então, é T não na primeira posição, então, não é temperatura, é T nas posições sucessivas, que significa, então, transmissão ou transmissor. Então, consequentemente, L, T, L na primeira posição, nível, até se ele fosse na segunda posição, já iria significar outra coisa, ou duas outras possíveis coisas, mas L na primeira posição é nível, e T na segunda posição, então, a gente está analisando L e T, T na segunda posição, transmissão ou transmissor. Então, por isso que L e T, transmissor de temperatura. E agora, L e C? Bom, L na primeira posição, nós já sabemos que é nível, C na segunda posição, controlador, então, controlador de nível. Se o C fosse na primeira posição, já seria outro significado. Então, é assim que a gente vai destrinchando os elementos que vão aparecer no P&I. Vamos pegar aqui, através de exemplos, que fica mais fácil, mais aplicado. Aqui nós temos o exemplo, então, de um tag, ou etiqueta de um instrumento, e essa etiqueta, ou esse tag, está sendo dito, então, que é um PRC00102A. O que é a tag de um instrumento? Vamos passar aqui, para mostrar isso. Olha, isso é uma tag de um instrumento, é uma etiqueta que é colada no instrumento, para que todas as pessoas que estão ali no chão de fábrica possam identificar esse instrumento. Por quê? Porque numa planta, às vezes, tem mais de um instrumento, tem dezenas de medidores de temperatura, ou centenas, tem dezenas de tipos de transmissores diferentes, então, todos eles têm que receber um nome para serem identificados. Por quê? Porque no dia a dia é impossível você lidar com todos eles se você não der um nome para eles, então, esses nomes são para facilitar a vida ali no dia a dia, para problemas de manutenção, para especificação, para compra, etc., então, cada um deles vai receber um nome, assim como todos nós temos um nome, um RG, um CPF, para facilitar a nossa identificação. Então, como que é feito, ou como que se chega nesse tag, ou como que é feito esse tag, ou essa etiqueta de instrumento. Então, nesse exemplo aqui, nós temos um PRC001-02A. Então, P na primeira posição, nós voltamos aqui na tabela, P na primeira posição, então, significa pressão. Então, é algo, é um sensor, é algo relacionado à pressão. R na segunda posição, ou R na segunda posição, registrador. Então, já sabemos, é o que é um registrador de pressão. C na terceira posição. C a gente tem como primeira letra, ou letras sucessivas, sempre controlador, sendo letras sucessivas. Então, P na primeira posição, pressão, R na segunda posição, registrador, C na segunda ou terceira posição, controlador. Então, a gente já sabe, aqui é um controlador, e registrador de pressão. Ou seja, é um instrumento, então, que tem a função de controlar a pressão de um determinado momento, de um determinado lugar do processo, e também armazenar essa pressão ao longo do tempo que está sendo medido. Então, por isso que ele é um controlador e registrador de pressão. O que é que significam as informações sucessivas aqui? Então, de acordo com a norma ISA 5S, logo na sequência, deve vir a área de atividade, ou a área onde está localizado esse controlador e registrador de pressão. Se pegarmos, por exemplo, uma indústria sucro-alcooleira, que transforma a cana-de-açúcar em etanol. Então, nós temos a área de moagem, a área de concentração do caldo, a área de fermentação, a área de separação do etanol. Então, isso é o que significa essas áreas. São as subunidades de uma planta que nós podemos identificar aqui. Vamos supor que 001 seja a área de moagem. Então, daí eu vou... Lendo aqui, eu já sei, ah, é o controlador e registrador de pressão lá da área de moagem. Mas lá na área de moagem pode ter mais de um controlador e registrador de pressão. Então, daí que vem as informações sucessivas aqui. Então, o número sequencial da malha dentro de uma área. Então, aqui nesse caso, eu vou ler aqui e vai ficar claro para mim, ah, é o segundo controlador e registrador de pressão da área de moagem. Essa informação está aqui. Essa letra última que aparece aqui, que é o sufixo, ela é empregada quando a gente tem instrumentos em redundância. O que é instrumento em redundância? Quando a gente tem sempre instrumentos em duplicata ou triplicata, ou seja, mais de um instrumento, para a mesma função, no mesmo local, só que enquanto um está sendo utilizado, o outro fica em stand-by, fica em reserva. Isso é muito comum, por exemplo, para bombas. Bomba é um equipamento que dá muito problema da manutenção periódica. E como é um equipamento crucial no processo, porque se uma bomba falha, não tem bombeamento. Se não tem bombeamento, não tem vazão escoando na tubulação. Então, geralmente, bomba, sempre tem uma operando e a outra em paralelo, ali em reserva, porque a que está operando der problema, imediatamente ela é desligada e é colocada a outra em funcionamento. Então, isso vai ser designado aqui, como A, como B. Então, por exemplo, se, vamos supor que aqui tiverem dois controladores e registradores de pressão com a mesma função, um funcionando, o outro em stand-by para entrar em funcionamento se o primeiro falhar. E a gente vai chamar eles PRC00102A e PRC00102B. Então, há diferenças só do A para B aqui, eu sei que eles, que é o mesmo tipo de instrumento, na mesma área, na mesma malha, e um está operando e o outro está parado, porque ele é o backup, ele é o instrumento reserva do que está lá. Então, é assim que a gente decodifica o tag de é um instrumento. As principais letras, que são as mais comuns, para o universo da engenharia química, são essas, A, F, L, P e T, na primeira posição, então, A de analisador, que é medida de concentração, F para vazão, porque vem do inglês flow, L para nível, porque vem do inglês level, P para pressão, porque vem do inglês pressure, e T para temperatura, porque vem do inglês temperature. Então, no caso de pressão e temperatura, a gente tem que, são coincidentes, e analisador também, são coincidentes em português e inglês. Na segunda posição, ou sucessivas, o A já vai significar alarme, D, diferença entre duas tomadas, D de diferencial, differential em inglês, S de segurança, ou safety. Outras letras também sucessivas, mais usadas, então, são também A para alarme, C para controle, ou controlador, I para indicador, R para registrador, Y para qualquer cálculo, ou manipulação numérica que necessita ser feita, já vai aparecer um exemplo aí, T para transmissor, e V para válvula. E nós temos também as duas letras importantes, que elas são usadas junto com a letra A, quando A significa alarme, que são as letras H e L, H vem, então, de high, que significa alto, e L de low, que significa baixo ou baixa. Então, é para indicar um alarme de alto ou de baixo, já já também vai aparecer um exemplo. Aqui mesmo, já tem alguns exemplos. Então, combinando essas letras, e à medida, então, que elas aparecem na primeira posição, na segunda, ou sucessivas, é que a gente vai identificar, então, o instrumento a partir dessas letras que compõem o seu tag, que compõem a sua etiqueta. Por exemplo, TRC, então, a gente tem T na primeira posição, então, de acordo com a nossa tabela, T na primeira posição, temperatura, R na segunda posição, registrador, e C na terceira posição, que é a posição sucessiva, controlador. Então, eu sei que é um controlador e registrador de temperatura. P, D e C, eu já sei que P na primeira posição é pressão, D na segunda posição, ah, não estou lembrado. Então, vem a tabela, D na segunda posição, ou, numa letra de modificação, é diferencial. Então, significa um valor, um delta que está sendo medido. Isso é muito comum, por exemplo, em medida de vazão. Para medir vazão, uma das formas principais, ou uma das formas bastante comuns, é medir diferença de pressão em torno de um instrumento deprimogêneo, que é um instrumento que coloca uma queda de pressão numa tubulação. Exemplo, uma placa de orifício, um tubo Venturi, são instrumentos, então, que causam um delta P na tubulação, colocados de propósito, e o delta P que vai ser formado é diretamente proporcional à vazão que está passando pela tubulação. Então, medindo a diferença de pressão, a gente consegue inferir, a partir disso, através de uma curva de calibração, a vazão que está passando pela tubulação. Então, o D significa exatamente isso. Aqui, a gente tem exatamente um exemplo de um instrumento deprimogêneo, um instrumento que mede diferença de pressão, normalmente, para medir vazão, e a gente tem o I na segunda ou posições sucessivas é indicador e a mesma coisa o C controlador. Então, ele é um indicador, um controlador e indicador de pressão diferencial, de delta de pressão. L na primeira posição, então, significa nível, que a gente já falou. A na segunda posição significa alarme, e H é um modificador que sempre vem junto com o A, se for o caso, indicando, então, um alarme de nível elevado. Então, é algum tipo de instrumento que mostra para a gente que o nível está acima do que deveria estar. Esse alarme pode ser visual, pode ser uma luz no painel, pode ser uma luz piscando, pode ser uma sirene, pode ser um alarme sonora. E F, A, L. Então, aqui a gente tem A, H, A, L. F na primeira posição é vazão, A na segunda posição é alarme, e L, modificador do A, é baixo. Então, significa alarme de baixa vazão. O F, A, L. é um instrumento que é bastante conhecido nosso, é um tipo de instrumento bastante conhecido nosso, porque está presente no nosso carro, no painel do nosso carro. Por quê? Porque quando o nível do tanque de gasolina ou de combustível, em geral, gasolina, etanol, sei lá, qualquer um, quando o nível do combustível está criticamente baixo, ou seja, quando vulgarmente, como dizem, entra na reserva, acende uma luz no painel. Aquela luz que acende no painel do carro é um alarme de baixa, só que no caso, eu falei que a F, A, L está presente, não é F, A, L, é L, A, L, porque é um alarme de baixo nível. Então, L na primeira posição, nível, A de alarme, e L de low nas posições sucessivas. Então, um alarme de baixo nível é o que está presente no nosso carro. Então, seria um L, A, L. E uma observação que se faz é que essa identificação é feita de acordo com o objetivo de controle e não com a construção do instrumento. Isso vai ficar claro aqui. Então, vamos pegar essa malha aqui. Aqui a gente tem parte de um trocador de calor. Nesse trocador de calor está se medindo a temperatura. Como que eu sei que está medindo a temperatura nele? Porque aqui tem um transmissor de temperatura, um TT, Temperature Transmitter. Para transmitir eu tenho que ler. Então, obviamente, tem que ter um sensor aqui. Em seguida, nós temos um controlador e indicador de temperatura. Então, esse transmissor de temperatura aqui é do tipo cego. Ele não mostra o valor da temperatura lá no chão de fábrica, mas ele transmite o sinal para a sala de controle e lá na sala de controle o valor da temperatura está sendo mostrado e também controlado. Como que eu sei que isso está na sala de controle? Porque essa bola aqui está com essa linha horizontal aqui indicando que esse instrumento, esse sensor, está na sala de controle. que envia um sinal para um calculador, o Y aqui, um calculador de temperatura porque ele converte um sinal do tipo analógico para um sinal elétrico para um sinal pneumático. Como que eu sei disso? A gente vai ver agora na sequência como que a gente representa os diversos sinais presentes no processo. Aqui é uma transmissão elétrica, analógica, aqui é uma transmissão pneumática. Transmite esse sinal para quem? para uma válvula de controle. Controle de que? De temperatura, porque o objetivo dela é controlar essa temperatura. Ela está amarrada, ela está inserida dentro dessa malha de controle de temperatura. Por isso que ela vai ser chamada de uma TV. Embora o que ela manipule seja a vazão. Então, a rigor, a rigor ao pé da letra, essa válvula aqui teria que ser uma FV, uma válvula para controlar a vazão. Mas como ela está dentro de uma malha de controle, como ela está a serviço de um controlador de temperatura, a sua função aqui é manipular a vazão para controlar a temperatura. E a nomenclatura, então, é dada em cima da função do instrumento. Por isso que ela vai ser chamada, então, no P&I, seguindo a ISA 5S 1.5, ela vai ser chamada, então, de uma TV. Ou seja, uma válvula de temperatura. É isso que quer dizer, isso aqui, a identificação é feita de acordo com os objetivos da malha de controle, e não com a construção, porque do ponto de vista de construção, é uma válvula para manipular vazão. E da mesma forma, nessa outra malha aqui de controle, que a gente tem uma malha de controle, agora de controle de vazão. Então, aqui a gente tem um instrumento que lê vazão, depois transmite esse valor da vazão, que a gente tem um calculador, algum instrumento que está transformando um sinal de uma forma para outra. Só por aqui, não dá para... Professor, não está transmitindo mais, não. Não? Não. Não sei se é só para mim, alguém aí também. Aqui também sumiu. Para mim também sumiu. Ah, acho que... É porque eu estou usando dois computadores aqui, um eu coloco em tela cheia e o outro faz só o retorno aqui. Daí eu não vi. Parece que a rede da UFU está dando umas quedazinhas aqui. Onde que tinha parado de transmitir? Vocês lembram? Foi bem rapidinho, então estava nesse slide mesmo. Nesse slide. pela UFU. Beleza. Então, uma outra malha aqui que nós temos é essa malha de controle de vazão. Então, nós temos aqui a medida da vazão na tubulação, a transmissão do valor da vazão, um instrumento que está calculando aqui essa vazão, só por aqui a gente não dá para saber, mas ele está fazendo algum tipo de cálculo, aqui no caso, aqui em uma raiz quadrada, extraindo a raiz quadrada para alguma finalidade. Em seguida, nós temos um controlador em indicador de vazão, um FCF na primeira posição vazão, de flow, e na segunda posição indicador, C na segunda ou terceira posição controlador. Esse controlador envia um sinal para uma válvula de controle, essa válvula de controle agora ela vai ser chamada de FV, porque ela está a serviço de uma malha de controle de vazão e antes de chegar aqui tem a conversão do sinal elétrico para sinal pneumático, então de novo aqui um transdutor, I barra P, de corrente para P de pressão, a mesma coisa era esse anterior aqui. Então, mais uma vez, isso quer dizer que essa identificação é feita de acordo com os objetivos da malha de controle e não com a construção. Aqui coincidiu, porque a válvula manipula vazão e ela está a serviço de um controlador de vazão, então por isso que é FV. Aqui também é uma válvula, por que ela está sendo chamada TV? Porque ela está a serviço de uma malha de controle de temperatura. Então é assim que a gente vai montando as informações ou destrinchando as informações que estão presentes no P&I. E aqui tem uma coisa que aparece aqui que eu ainda não falei, qual que é? Pergunta. Além de falar que isso aqui é um transmissor de temperatura e de falar que isso aqui é um controlador indicador de temperatura, etc., o que mais que tem aqui de informação? Esse número aqui, estão vendo que esse número se repete, 301, 101. Então aqui a gente tem a malha de controle 301, aqui a gente tem a malha de controle de 101, etc. Então isso tem a ver com aquele número que a gente falou que vai aparecer aqui, o número sequencial da malha. E aqui então nós temos exemplos de dois tags de equipamentos que não seguem a norma ISA, porque de acordo com a norma ISA é a identificação, é a função do instrumento, aqui tudo bem, FT, então é um transmissor de vazão do tipo cego, porque ele não indica a vazão, só que na sequência a gente deveria informar o que? A área da atividade e depois o número sequencial da malha. E aqui está invertido, aqui está o primeiro número sequencial da malha, porque o sufixo está colocado aqui, e depois que vem a área. Então é um exemplo que não segue então a norma ISA 5S que segue uma norma própria da indústria. O importante é que fique claro para todo mundo em determinado lugar qual norma que está sendo seguida. O ideal é que se seguisse a ISA porque isso facilita qualquer pessoa pegar o P&I ou chegar no chão de fábrica e fazer a leitura correta, mas como eu disse, é uma norma, não é obrigatório, cada indústria tem a liberdade de escolher a sua própria norma. então isso é um instrumento tipo cego nesse caso aqui de temperatura então a gente tem aqui a parte que está inserida que não dá para saber se é um vaso se é um tanque ou o que que é mas está relacionado então a temperatura eu sei disso pelo tag do instrumento e E na segunda posição vamos lá o que que é E na segunda posição significa elemento primário então aqui a gente tem elemento primário de temperatura ou seja o instrumento de medida de temperatura e o sinal está sendo transmitido sem que se mostre o valor da temperatura que está sendo medida então por isso que ele é um instrumento do tipo cego agora outras informações que aparecem ainda no P&I as linhas de conexão os símbolos dos instrumentos a malha de controle as válvulas medidores e equipamentos tudo isso obedecendo uma simbologia específica por exemplo os sinais utilizados no fluxograma ou as linhas utilizadas para conectar os diversos instrumentos então nós temos todos esses possíveis aqui tipos de linhas por exemplo o sinal pneumático essa linha com dois tracinhos paralelos sinal hidráulico esse daqui ligação por software nós temos dois computadores trocando informação entre si por exemplo ou computador e uma impressora porque você está usando uma impressora conectada no seu computador por cabo USB então uma ligação por software esse tipo de transmissão de sinal aqui sinal elétrico pode ser um desses dois tipos aqui tubo capilar então aqui nesse fluxograma apareceu esse aqui tubo capilar um tubo bem fininho por isso que era tubo capilar que permite que o fluido que está nessa parte aqui do equipamento entre em contato com o sensor de medida de temperatura esse é um tubo capilar e assim sucessivamente então é a medida que vai aparecendo que a gente tem que vir aqui e olhar o que isso significa no final de cada uma dessas linhas aqui conforme o caso pode-se ainda identificar o suprimento ou utilidade que vai ser fornecido e aqui nós temos os principais a S que significa então suprimento de ar então vem do inglês air supply S alimentação elétrica GS alimentação de gás suprimento hidráulico nitrogênio vapor e água esses são os principais suprimentos que nós temos em um processo o que é um suprimento é algo que auxilia o processo mas que não é matéria-prima e nem produto como por exemplo água de resfriamento vapor para aquecimento ar para alimentar as tubulações com transmissão pneumática alimentação elétrica para alimentar os instrumentos que necessitam de eletricidade para funcionar e assim por diante onde que os instrumentos estão localizados então nós já vimos nos pendais anteriores que eu mostrei esses dois tipos aqui de representação de instrumentos aqui vamos retornar aqui então aqui a gente tem esse transmissor de temperatura está em uma bola vazia e aqui foi até uma pergunta que fizeram da turma anterior eu me lembrei agora aqui é porque a figura foi cortada todos os instrumentos essa bolinha inteira é igual a essas aqui essa bola aqui na forma de ser não existe não isso é porque a figura foi cortada nesse ponto aqui então cortou a bola inteira e ela não está sendo mostrada inteira aqui mas ela é uma bola inteira então aqui a gente tem uma bola inteira vazia e uma bola inteira com traço horizontal o que que significa cada uma dessas coisas já tinha adiantado aqui está localizado no campo 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 aqui na sala de controle e aqui na sala de controle por que que eu sei sei disso porque está com esse traço horizontal e esse tem é só uma bola isolada e aqui a gente tem uma bola circunscrita dentro de um quadrado isso também tem uma diferença então esse controlador indicador de vazão aqui ele é do tipo diferente desse controlador indicador de temperatura por que? porque está dentro de um quadrado então o que que isso significa? então está nessa figura aqui então a bola vazia significa um instrumento que está montado no campo com traço horizontal está na sala de controle no painel principal acessível ao operador não só na sala de controle em todo o painel principal acessível ao operador é porque a maioria dos painéis acessível aos painéis a maioria deles está na sala de controle e o que que significa a bola com o traço e circunscrita no quadrado ou seja qualquer bola circunscrita no quadrado aqui a gente vê que todos os elementos aqui não tem é só a bola e só os modificadores internos delas aqui e aqui todas elas estão escritas no quadrado aqui é uma coisa que parece um losango e aqui e quer dizer acho que losango é isso aqui né até esqueci já esqueci aí do ensino fundamental né isso é um losango isso aqui é um hexágono né não octógono tem o oito lados aqui enfim são formas geométricas diferentes então aquele outro que aparecia lá que é a bola com o traço dentro de um quadrado significa instrumento compartilhado o que quer dizer isso o que é um instrumento discreto um instrumento isolado discreto aqui no sentido de de isolado né não é contínuo é discreto em oposição a contínuo um instrumento compartilhado como a própria palavra já diz é um por exemplo vamos supor um indicador de temperatura compartilhado ele pode estar a serviço de mais de um sensor de medida de temperatura hora ele mostra o valor de um hora ele mostra o valor de outro e da mesma forma a gente tem que o instrumento pode ser um computador de processo ou um computador de processo muito específico chamado controlador lógico programável ou CLP o famoso CLP que é o tipo um dos controladores mais comuns presentes aí nas indústrias então essas são as essa é a simbologia né para os os instrumentos além de estar localizado no campo e estar no painel principal acessível operador ele pode estar ainda onde ele pode estar no painel auxiliar acessível operador ou seja não é no painel principal ou no painel auxiliar não acessível operador está dentro de um armário trancado com cadeado que só a pessoa A e B tem acesso a ele ou seja não está acessível ali no dia a dia e aqui nessas figuras a gente tem alguns desses exemplos então aqui a gente tem um instrumento montado no campo então esse aqui montado no campo aqui a gente já tem um painel principal então já vai ser desse tipo aqui então se aqui a gente tem vamos supor que esteja mostrando aqui o valor de temperatura então vai ter um TI um indicador de temperatura onde que ele vai estar como que ele vai ser representado nessa forma painel principal acessível operador pode estar em painéis auxiliares como o caso nesse caso aqui painel auxiliar que pode estar ou não acessível ao operador dependendo se ele tem essa acessibilidade ou não e aqui um outro instrumento montado no campo e também aqui com painéis aqui bem próximos ao chão de fábrica no painel na maioria das vezes principal não só no principal mas também no auxiliar o principal porque mostra fica mostrando para o operador ou para o engenheiro as variáveis mais críticas mais relevantes nos auxiliares também mostra variáveis que estão sendo medidas no processo mas aquelas mais secundárias que ele pode olhar com menos frequência etc o principal tem que mostrar aquelas mais críticas aquelas que tem que ficar monitorando praticamente o tempo todo então ele vai ver uma tela desse tipo aqui então aqui a gente tem vários exemplos de instrumentos que estão sendo mostrados na tela juntamente com as tags dos equipamentos então da mesma forma que a gente tem a tag para o instrumento a gente tem a tag ou etiqueta dos equipamentos por exemplo aqui a gente tem uma coluna e ela recebeu a tag então T02 T de tower torre em inglês e de número 02 nessa coluna aqui a gente tem um LAH não sei se dá para vocês ver pela tela mas quando vocês acessar o slide em PDF aí vai ficar tranquilo e um LAL o que significa isso então um alarme de nível alto e um alarme de nível baixo e aqui o nível sendo mostrado aqui em verde significa o que se o nível aqui no fundo da coluna começar a subir demais ele vai atingir um valor máximo aqui e vai acender então uma luz aqui vai disparar alguma coisa aqui informando que o nível está criticamente alto aqui não aqui ele está ok por quê? porque no fundo de uma coluna a gente tem aqui a parte do líquido que vai ser refervido no refervedor e esse líquido não pode ter um nível nem muito alto porque senão vai inundar a coluna e nem pode secar nem pode atingir um valor extremamente baixo se ele atingir um valor extremamente baixo vai então isso ser informado nesse nível de alarme baixo aqui aqui a gente já tem um P06 essa tag aqui dos equipamentos não segue a tag dos sensores que a gente viu porque aqui é um trocador de calor então é P de permutador aqui está o exemplo de de uma tela de uma indústria que está seguindo na tag dos equipamentos não dos instrumentos dos equipamentos uma nomenclatura em português então P06 que é o permutador 06 e aqui 01A e B aqui a gente tem um exemplo de redundância isso significa o que? que eles têm então a mesma função enquanto um está operando o outro está em espera embora embora que como sejam permutadores trocadores de calor é muito pouco provável que eles fiquem em redundância deve ser aqui eu estou pensando melhor trocadores de calor em série por isso que está A e B vamos ver se tem aqui de bombas porque bomba que é muito comum ter em redundância aqui tem por exemplo a bomba 05 mas não não tem se tem ou não redundância aqui tem aqui é o exemplo de uma bomba com redundância 04 então B04 então bomba 04 e aqui está A B e A é a que está em operação nesse momento se der qualquer problema o operador vem aqui nessa tela ele consegue acionar por exemplo a bomba B e assim sucessivamente sendo mostrados várias outras informações aqui por exemplo a gente tem o valor de temperatura nessa nessa corrente de saída aqui no topo da coluna 115 graus Celsius então isso aqui é um exemplo de que? de um TI um indicador de temperatura então na representação dele no P&I porque esse aqui não é o P&I esse aqui é a tela que o operador está vendo no P&I vai ter então que ter uma bola com um traço e dentro dela TI então é um indicador de temperatura localizado no painel principal acessível ao operador então para indicar essa variável aqui e aqui a gente tem um outro P&I mostrando então outros elementos aqui para um trocador de calor em que a gente tem o tubo capilar que permite então que o fluido aqui do equipamento entre em contato com o sensor então é uma tubulação bem fina isso que é um tubo capilar nós temos aqui um transmissor de temperatura e para transmitir tem que medir consequentemente tem que ter também um sensor de temperatura ele é do tipo cego porque não indica a temperatura lá no campo no chão de fábrica por isso que é um TT e não um TIT ele é o o primeiro sensor dessa malha aqui 400 já vejo todos os elementos na ordem aqui 400 envia sinal na forma elétrica analógica para um controlador e indicador de temperatura que está localizado no painel principal disponível ao operador semelhante a esse aqui só que esse aqui é apenas um indicador seria apenas um TI esse aqui é um indicador e controlador de temperatura que por sua vez envia o sinal de controle para um transdutor I barra P que converte de corrente para pressão porque o sinal aqui estava na forma de corrente elétrica e agora vai ser transmitido na forma de ar comprimido então tem que converter de corrente para pressão então é o TY401 e esse sinal então de ar comprimido chega numa válvula de controle que tem acionamento pneumático e essa válvula então como ela está a serviço de uma malha de controle de temperatura é uma TV número 401 aqui a gente tem uma outra válvula que não é uma válvula de controle então esse é o ícone de uma válvula de controle aqui é um ícone de uma outra de um outro tipo de válvula de abertura manual semelhante que a gente tem aí no jardim por exemplo de nossa casa para abrir ou fechar ou para regular a vazão acho que são esses os elementos que aparecem aqui então aqui aparecem alguns ícones ícones de duas válvulas ícones para um trocador de calor existem ícones para todos os equipamentos e nesse link aqui tem um arquivo em PDF em que a gente tem acesso a diversos outros símbolos de equipamentos usados no P&Dine é um arquivo um pouquinho grande demora um pouquinho para baixar e para abrir enquanto vai baixando eu vou tomando uma água se tiver alguma pergunta vocês coloquem enquanto ele vai abrindo e vamos falar outras coisas como que a gente desenha esses P&Dines existem softwares geralmente softwares na forma de CAD computer aided design o mais famoso comercial é o AutoCAD então por exemplo tem módulos do AutoCAD para desenhar P&D e tem softwares específicos também um software livre e gratuito e que também é leve que não demanda muito de computador porque geralmente os softwares de CAD e os profissionais são bem exigentes em termos de computação um software livre e gratuito é o DIA DIA vocês podem baixar a partir desse desse link aqui o DIA é um softwarezinho bastante legal que serve para desenhar P&Dine e qualquer tipo de fluxograma que você queira desenhar diagrama de blocos etc deu uma travada aqui vocês estão me ouvindo? estamos sim ah beleza deu uma travada aqui no computador agora abriu então essa esse link aqui que eu falei que tem os ícones para vários tipos de instrumentos são esses que estão mostrados aqui tem uma paciência eu sei que meu computador de projeção aqui deu uma engasgada aqui então dependendo do do equipamento que aparece no processo que você quer desenhar você vem aqui e pega a simbologia o ícone e a vantagem de usar esses softwares de CAD profissionais é que eles já tem um banco de dados com esses ícones desenhados você vai só arrastando e utilizando olha o tanto de tipos de válvulas diferentes que tenha não se desesperem a mesma coisa de bombas a gente tem dezenas de tipos de bombas aqui são todos ícones tudo isso que está mostrado aqui só para bombas dependendo do tipo de bomba tem um ícone diferente mesma coisa para vasos filtros compressores trocadores de calor olha a quantia de ícones para trocadores de calor dependendo também do tipo do modelo do trocador de calor secadores equipamentos em geral misturadores crusher esmagador acho que tem um outro nome em português que é uma tradução melhor mas são equipamentos que pegam por exemplo rochas grandes e moedores essa é a palavra moedores ou moinhos centrífugas motores equipamentos periféricos tubulação e formas de conexão de conectar essas tubulações que são essas setinhas aqui então tudo isso está nesse documento que aparece aqui o dia que é o software que que eu falei que é livre e gratuito que tem o link aí para vocês baixarem ele funciona para qualquer plataforma windows linux aqui eu estou usando no linux ios também e a vantagem dele que ele é bem fácil de ser utilizado bem intuitivo a utilização dele ele já vem aqui com o template ele tem um template aqui para 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 diversas coisas você quer desenhar por exemplo só fluxograma então tem template já para fluxograma aqui e aqui em outras folhas ele tem para outras áreas então depende se a pessoa tem mais interesse para a parte de sei lá engenharia civil ou determinados setores da engenharia elétrica ele já tem templates prontos e tem um aqui de engenharia química isso já está pronto quando você instala ele então como que a gente desenha um P&I dele vamos vamos colocar aqui por exemplo um é um indicador e transmissor de temperatura localizado no campo e que transmite a temperatura na forma elétrica analógica então eu começo desenhando uma linha contínua para significar então o o suprimento o sinal que está chegando até o transmissor de temperatura vamos tirar essa essa seta aqui do final porque não tem essa seta no P&I então já tem uma linha contínua eu sei que se ele está localizado no campo e se ele é um instrumento discreto ele é uma uma bola aberta então está aqui a bola aberta e uma das vantagens do dia é essa você pode conectar um elemento no outro e daí eles ficam unidos para sempre você movimenta um o outro vem junto também sei que atualmente dê para fazer no P&I também mas o P&I não tem tantas opções que tem aqui no dia ele é um indicador e transmissor de temperatura então ele temperatura na primeira posição é T indicador e transmissor e IT então ele é um TIT então vou colocar aqui a informação TIT vamos aumentar o tamanho dessa letra vamos colocar aqui sei lá 60 arrasta ele para cá como ele é localizado no campo pode ser até maior esse aqui e vamos supor que ele seja o primeiro transmissor de temperatura da área 300 então ele vai ser o 301 está meio feio aqui porque não está centralizado então posso editar aqui e colocar centro agora ficou duas informações centralizadas e falta agora só a saída do sinal na forma elétrica conecto aqui vamos tirar essa seta aqui porque não existe e o formato dali então se é sinal elétrico pontilhado aqui eu posso aumentar essa vamos colocar aqui 30 e aqui também e aqui também então assim eu tenho um TIT 301 que recebe então a formação aqui de um suprimento algo que está em contato com o corpo que vai ser medido a temperatura e aqui o sinal sendo transmitido de forma elétrica e nos templates aqui se eu quiser vamos supor que agora tem um trocador de calor aqui a frente o que não faz muito sentido aqui nesse caso mas vamos colocar aqui só para ilustrar então no template eu já tenho o template por exemplo para colunas para trocador de calor e assim sucessivamente eu não preciso desenhar aqui manualmente usando esses elementos primários porque com esses elementos aqui em tese eu consigo fazer o ícone de qualquer equipamento isso aqui é só para facilitar a vida da gente uma válvula de segurança aqui então esse é o dia de utilização bem simples que vocês podem usar para fazer qualquer tipo de fluxograma diagrama de blocos usar disciplinas em laboratório etc bom para a gente finalizar então vamos detalhar alguns elementos que aparecem aqui no P&I de uma coluna de destilação aqui está o que é uma coluna de destilação se vocês não lembrarem ou quiserem ter mais detalhes aqui tem tem um link aqui para um videozinho do YouTube mostrando exatamente a parte interna de uma coluna de destilação que é o principal equipamento de separação de misturas líquidas que a gente tem na engenharia química então nesse vídeo tem o link nos slides vocês podem ver o que acontece aqui dentro da coluna mas visualmente a gente vai ver isso aqui por fora fisicamente uma coluna de destilação é isso e como havia dito lá no início da aula então não é muito útil a gente ficar trabalhando com esse tipo de representação aqui até porque é impossível ver numa figura ou numa foto como essa aqui todos os elementos que fazem parte de um processo e o Piendai ele representa todos esses elementos então ao invés de a gente trabalhar com isso a gente trabalha com o Piendai que é isso aqui isso aqui seria o retrato fiel disso aqui da mesma forma que uma planta baixa de uma casa tem que ter todos os detalhes relativos àquela construção o Piendai tem que ter todos os detalhes todos os elementos de um determinado equipamento ou de um determinado processo então isso é o Piendai de uma coluna de destilação não se assusta então com esse Piendai ele nem é um Piendai tão complexo assim e só um pouquinho de cultura geral o emoji que a gente tem hoje de carinha de assustado veio desse quadro famoso aqui de Eduardo Munch pintou norueguês que pintou esse quadro em 1893 finalzinho do século XIX é um quadro que está disponível na Galeria Nacional de Oslo então dizem que junto com a Mona Lisa é o esse quadro aqui o Grito e a Mona Lisa do Da Vinci que está no Louvre são os dois quadros mais famosos e mais citados e mencionados que a gente tem mas depois desse breve intervalo de engenharia química também é cultura ou que deveria ser também cultura já que a vida é uma só e tudo está conectado a tudo o que que se representa então no Piendai de uma coluna de destilação bom todos os equipamentos que fazem parte de uma coluna a coluna em si então quando a gente olha a parte principal da coluna é isso aqui mas também a coluna tem outras coisas essas coisas que aparecem aqui tem tubulações então são as tubulações que vão aparecer aqui tem bombas aqui tem trocadores de calor porque tem o refervedor que está aqui embaixo tem o condensador que é o que condensa o vapor que sai no topo para transformar em líquido parte desse líquido retorna para a coluna na forma de razão de refluxo e parte é retirado como destilado tem vaso de armazenamento de destilado que também está aqui e assim sucessivamente essa aqui é uma uma coluna de destilação para a separação de benzeno e tolueno o processo principal de produção de benzeno a partir da hidrodeoquilação do tolueno que é a reação do tolueno com hidrogênio então o tolueno o hidrogênio vai ataca o tolueno quebra ali a ramificação e forma-se H4 e benzeno como é uma separação de dois líquidos então destilação aqui então nós temos a tag dos equipamentos então T101 V104 então torre 101 vaso 104 E104 aqui já está o tag seguindo a nomenclatura em inglês E de trocador de calor que do inglês é exchanger heat exchanger daí vem E P de bomba que em inglês é pump então aqui 102A e B são duas bombas então em paralelo enquanto uma está funcionando a outra está em stand-by as setas indicam o sentido da movimentação do fluido então aqui para indicar que o fluido está saindo do vaso chegando na bomba e a bomba está enviando ou para o reciclo da coluna ou para a saída na forma de destilado o que mais que aparece aqui bom todos os instrumentos por exemplo aqui a gente sabe que tem um indicador de temperatura localizado no campo lá embaixo na coluna então vamos supor se fosse o piandai dessa coluna aqui no chão de fábrica então bem próximo aqui ao fundo da coluna vai ter um instrumento que vai indicar o valor da temperatura no fundo dela tem um TI e da mesma forma também tem um PI e aqui no terceiro prato dessa coluna a gente tem também um sensor de temperatura e transmite esse sinal de temperatura então um TT localizado no campo transmite de que forma elétrica para um controlador e registrador de temperatura que está localizado onde? lá no painel principal acessível ao operador ao traço horizontal aqui que envia o sinal na forma elétrica para um transdutor que converte então o sinal elétrico para sinal pneumático que envia para uma válvula de controle de temperatura então TCV T na primeira posição temperatura C de controle e V na posição sucessiva válvula então válvula de controle de temperatura essa válvula de controle de temperatura está montada aqui no ramo da tubulação entre duas válvulas que não são automáticas porque se essa válvula automática que está na malha de controle der problema fecha-se essa e essa aqui isola esse ramo da tubulação e tem-se retirado aqui o controle da vazão através de uma válvula manual então essa aqui está em redundância com essa aqui uma automática e outra manual aqui nós temos um elemento de medida de vazão então aqui a gente tem um exemplo de uma malha de controle de temperatura e tem mais outras duas coisas aqui então lá no painel principal tem ainda um alarme de temperatura alta um TAH e um alarme de temperatura baixa ou seja se a temperatura aqui no terceiro prato atingir um valor considerado alto ou considerado muito baixo dispara então um alarme para o operador ficar atento e tomar as medidas necessárias porque a malha de controle fechada nesse caso aqui não está conseguindo no modo automático fazer o controle da temperatura daí vai ter que entrar com a intervenção manual e ainda também as indicações de entrada e saída são esses números que aparecem aqui das utilidades utility connections por exemplo a gente tem aqui 5 na coluna de destilação a gente vem aqui o que é 5 sample port quer dizer é uma válvula que serve para o operador ir lá e retirar a amostra do que está no interior da coluna para ir para o laboratório para fazer análise possivelmente de concentração para monitorar a concentração a mesma coisa aqui é uma porta de amostragem da carga da coluna da entrada aqui da coluna aqui também uma outra porta então todos os 5 aqui são lugares onde pode retirar a amostra para fazer análise o que mais que a gente tem aqui de numeração 7 7 é vent to flare vent é uma pequena emissão de gases então o que não foi condensado aqui essa coluna recebe toluene e benzeno mas pode receber uma pequena porção de gases não condensáveis como por exemplo CH4 hidrogênio e como ele não vai ser condensado aqui no condensador então tem um vent que é uma saída pequena de gases aqui como são hidrocarbonetos não pode ir para a atmosfera e vai para o flare para a tocha para ser queimado aqui nas bombas a gente tem o 6 que é o esgoto químico que são vazamentos aqui da bomba graxas etc que tem que ir para tratamento químico que é um esgoto mas não é um esgoto convencional é um esgoto que tem que sofrer um tratamento químico 3 vapor a 265 psia por quê? porque é a entrada aqui do trocador de calor que vai referver o fluido do fundo da coluna 4 condensado porque entra vapor cede calor condensa e sai na forma de condensado de âmbito a informação das tubulações aqui a gente tem informação de que vamos pegar aqui de baixo é uma tubulação de 2 polegadas esquédule 40 tubo feito em aço carbono carbon steel CS esquédule dá a espessura da parede do tubo isso é uma norma também internacional se eu falo que é esquédule 40 diâmbito de 2 polegadas consequentemente já está fixado qual que é a espessura da parede do tubo isso para fins de usinagem para fins de fabricação da tubulação então todos que aparecem aqui 1 é água de resfriamento 2 é água de resfriamento que já passou pelo processo está retornando está indo para a torre para ser resfriada 3 então é o vapor nessa pressão aqui 4 condensado 5 é a porta de amostragem química 6 é o esgoto químico 7 é o vento que vai ser enviado para a tocha para ser queimado 8 é material de limpeza o clear sewer um produto utilizado para limpeza ou algum material que foi utilizado para limpeza mas que precisa receber tratamento o sewer significa isso que tem que ser enviado para tratamento é um tipo de esgoto é um residuário essa era a palavra que estava tentando buscar aqui na memória é residuário então é algo que é um resíduo que precisa passar por tratamento e 9 é o vento para a atmosfera então é uma pequena emissão de gases mas se não for gases tóxicos pode emitir para a atmosfera que é aqui por exemplo no condensador o condensador entra água de resfriamento sai a água que vai retornar algum gás que estava dissolvido na água que foi liberado ele sai nessa válvula de alívio e se é gás dissolvido em água pode ir para a atmosfera porque atualmente é oxigênio nitrogênio etc e se esse então pendai já estiver muito simples aqui a gente tem um pendai real que é um pendai da Petrobras deixa eu pegar ele por aqui então seguindo as normas que vocês aprendem em desenho técnico tem aquela parte de baixo aqui que tem todas as informações da empresa então aqui a gente vê aqui é um um pendai então da Petrobras especificamente da refinaria de Paulínia da Replan esse processo aqui está dentro da linha de produção de gasolina então de carteira de gasolina dentro da refinaria e a unidade de reforma catalítica URC unidade de reforma catalítica é a unidade então 1230 e especificamente esse pendai aqui então a área quando a gente falou lá da tag do equipamento lá a gente falava que depois de indicar o tipo de equipamento por exemplo transmissor de temperatura vem a numeração relativa à área então aqui nesse caso é a área 1230 que é a unidade de reforma catalítica da refinaria de Paulínia e especificamente esse pendai é do 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 aquecedor aquecedor a queima direto o fire fire heater é o sistema de aquecimento da matéria prima que vai ser enviado então para o reformador que é um reator que faz a reforma catalítica usando o catalisador e para fazer o aquecimento então dessa mistura então é utilizado um forno que queima combustível faz um aquecimento através de queima direta então esse aqui é o pendai então para o sistema de preparação do gás combustível para o queimador veja que vai afunilando você tem a refinaria de paulina você tem a parte só de produção de gasolina dentro dessa parte só de produção de gasolina você tem a unidade de reforma catalítica dentro da reforma catalítica você tem o aquecimento a queima direta e dentro do aquecimento a queima direta você tem um sistema de preparação do gás para essa queima direta que é esse pendai que está sendo mostrado aqui então por isso que um processo inteiro tem dezenas centenas vezes milhares de pendais por quê? porque cada pendai vai representar uma partezinha do processo então que tem as informações de quem a empresa que fez o pendai a data etc as notas observações que fazem parte dele e as revisões que ele passou os documentos que ele referencia etc e nele aqui aparece então quais são os equipamentos com as suas tags por exemplo esse aqui e toda a parte de tubulação e instrumentação então tem a informação das tubulações e dos instrumentos vamos pegar aqui por exemplo um FT 038 a gente já sabe que é um transmissor de vazão 038 então isso aqui personaliza esse instrumento se der um problema nesse sensor aqui eu vou falar a gente está com problema no FT 038 e todo mundo vai saber que eu estou falando desse instrumento aqui porque nesse pendai que só existe esse FT 038 envia o sinal para um indicador de vazão que está na sala de controle e veja que dentro de um quadrado então um instrumento compartilhado e assim tem a informação também de como que o sinal é transmitido de acordo com a tabelinha que a gente viu lá pneumático ligação com software etc os alarmes aqui por exemplo a gente tem um indicador de pressão o PI e também os seus receptivos alarmes o PAH e PAL então alarme de alta pressão alarme de baixa pressão e assim sucessivamente e para a gente finalizar eu deixei no no modo para vocês então nessa parte aqui tem esse Piandai da Petrobras se vocês quiserem baixar e dar uma olhada mais detalhada tem um videozinho bem simples mas bem interessante mostrando como que a gente lê então o Piandai fazendo essa 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 junção processo fluxograma ele vai mostra na mesma imagem no vídeo qual que é o processo como se fosse uma fotografia do processo e o Piandai e vai relacionando as duas coisas e aqui o link para vocês baixarem o dia para instalar era isso então para a aula de hoje em que a gente apresentou o que então nós vimos quais são as funções dos instrumentos que os instrumentos mais importantes a função dos instrumentos mais importantes em uma malha de controle e o Piandai com toda a sua simbologia interpretação e todos os elementos e o tagueamento dos equipamentos etc essa é uma aula que tem muita informação e essa informação a gente tem que fazer consulta ao banco de dados o que isso significa que a gente tem essas tabelas e com toda essa simbologia e isso a gente só familiariza através do exercício através de pegar e consultando o que isso significa o que não significa fazendo referência indo e voltando nessas tabelas e tem vários outros exemplos aqui nos slides que vocês podem não só podem como deve passar por eles tem vários exemplos aqui resolvidos nos slides aqui tem outro exemplo e qualquer dúvida qualquer coisa que não tenha ficado que não esteja suficientemente claro aqui nos slides é só vocês postarem lá no grupo do whatsapp ok pessoal alguma pergunta alguma dúvida tudo certo professor professor eu tenho que ver